Fala aí meus primos, tudo bem? Com certeza, se você tá vendo esse vídeo, de repente você já tá até meio que desanimado, deu errado alguma coisa quando você começou a vender roupas e tudo mais, então eu tô gravando esse vídeo aqui pra passar algumas dicas pra vocês evitarem alguns erros e não desanimar quando vocês iniciarem um negócio de roupas, beleza? Pra vocês que não me conhecem, eu me chamo Renan Sandrini, eu tenho uma loja de roupas desde 2012, a Sandrini Menzuer, aqui no interior de São Paulo, São João da Boa Vista, e assim, se vocês se interessam por esse assunto de loja de roupas, querem saber receber meus vídeos em primeira mão, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você receber os vídeos em primeira mão. Se você também tiver alguma dúvida, que queira me perguntar, alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês com o maior prazer, beleza? Por que que muita gente desanima quando começa a vender roupa? Eu acho assim que tem muita gente que, a nossa geração principalmente, a gente busca resultados muito rápido. E o que que acontece? Uma loja de roupa, uma fábrica de doce, uma indústria grande, uma pequena, tem o mesmo processo. Um negócio pequeno dá o mesmo trabalho com um negócio grande, tá? É a primeira coisa que vocês têm que entender. Outra coisa, vocês não podem ser tão ansiosos. Eu sei que eu sou ansioso às vezes, mas a nossa geração hoje quer um resultado muito rápido. E começar um negócio de roupa, leva um tempo, tá? Se você acha que você vai começar a vender roupa no primeiro mês, você já vai ganhar uma cacetada de dinheiro, e que você vai comprar uma camiseta por 20 e vender a 100 reais, você tá enganado. Se você conseguir, vai ser por pouco tempo. Porque quem cobra muito caro, não vende. Então, às vezes, você se desanima, alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada, tá? Eu não tô aí do teu lado pra saber o que que tá errado. Mas, a partir de agora, você vai começar a se policiar por alguns motivos que eu vou tá passando nesse vídeo. E você vai entender se tem alguma coisa errada, porque você tá desanimado aí hoje, e quer parar de revender roupas, ou não deu certo, e tudo mais. A gente quer resultado muito rápido, e nem sempre é assim. E aí, eu vejo muita gente começar a vender roupa, e aí, sei lá, faz uma divulgação muito horrível. Começa a tirar umas fotos muito nada a ver, foto de qualquer jeito, foto em cima da cama, e umas fotos, assim, não desmerecendo essas pessoas que fazem isso. Mas, cara, se vocês querem ter sucesso e vender bastante, vocês têm que fazer uma coisinha bem feita. Não adianta vocês pegar, fazer uma coisa porca, que fala assim, ai, Deus não queria isso pra mim. Culpando Deus, culpando os amigos, culpando a mãe, o pai, o marido, a mulher. Sabe, parem com essa mania. Ficar culpando as pessoas, porque as suas coisas não dão certo, o problema não é delas, o problema é seu. Você é o principal protagonista da sua história. E você não vai permitir isso, né? A não ser que você queira ser um fracassado. Mas, como eu sei, você tá vendo esse vídeo, você não é um fracassado, porque você tá buscando conhecimento. E o que você vai fazer? Você vai começar a melhorar essa qualidade das suas fotos. Ah, eu já tô tirando uma foto legal, mas não consigo vender. Será que não é o fornecedor? Será que você realmente, quando você foi começar a revender essas roupas, e você não pesquisou direitinho os fornecedores, antes de começar a vender, você não mostrou uma foto da mercadoria que você ia vender pros seus amigos, pegou uma pecinha pra mostrar? Será que você fez isso? Tem certeza? Ah, então você fez? Então, vamos pro próximo passo. Será que você não tá vendendo muito caro? Será que, tipo, você não comprou uma pecinha por 20 e tá tentando empurrar a uns 100 reais? Não? Porque, meu, cliente, todo mundo pesquisa. Eu sei porque eu tô há 7 anos no mercado. Se eu fosse uma loja que enfiasse a faca nas pessoas, não estaria aqui. Não tô falando que a gente tem que comprar uma peça por 20 e vender a 25, que aí você vai tá tomando previso. Mas dobra o preço só. Porque se você tivesse intuito, ah, eu vou enfiar a faca pra me ganhar muito, não sei o quê. Amigo, você não vai gerar seu estoque. Então, já fica pensando isso aí. Será que o teu preço não tá muito salgado por isso que você não tá vendendo? Outra coisa. Como que você tá divulgando? Você só pôs uma foto lá no Instagram e tá esperando geral colar em você pra vir buscar essa mercadoria? E não é assim. Você tem que fazer uma divulgação no WhatsApp, mandar pros seus amigos, seus clientes, publicar em grupos no Facebook, montar uma fanpage e fazer um trabalho legal. Porque, meu, não é só postar uma foto no Instagram que todo mundo vai sair correndo de casa. Ah, eu vou lá comprar porque postou uma foto. Não é assim. Pode ser mais um dos motivos. E um dos outros motivos também que pode estar acontecendo com você é você não estar sabendo direcionar o público certo. O que é isso aí? De repente, vamos dar um exemplo. De repente, você é um roqueirão, né? Curte um rock'n'roll, tal, tal, tal. Aí você começa a vender roupa. E aquele grupo de amigo que você quer vender? É uma galera que gosta de uma roupa mais preta, uma roupa estilo rock'n'roll, tal. Aí você vai e me traz uma camiseta, um estilo de roupa, sei lá, moda evangélica, é uma moda gay, sei lá, né? Não tem preconceito com gay, mas... E os caras não vão comprar. Então, você tem que entender. Será que é esse público que eu posso atender com esse estilo de roupa que eu tô trazendo? De repente, a mercadoria nem é ruim, mas você tá oferecendo pras pessoas erradas, entende? E aí você já desanimou. Você foi querer vender roupa moda gay pra um pessoal que é roqueiro. Os caras não vão comprar, é difícil, meu. Os caras gostam de usar uma roupa da Pantera, do City of Down. Então, não vai rolar mesmo. Cada grupo... Existe um grupo de pessoas que existe uma tribo. Cada tribo tem um cotidiano e um estilo. Então, a sua roupa também tem um estilo que você precisa direcionar pra tribo certa. Porque é essa tribo que vai se identificar com aquele estilo de roupa que você tá vendendo. Então, você tem que fazer essa sondagem, essa leitura aí pra você não ficar se constrangindo. E pra finalizar, sabe qual que é o maior problema que talvez você desanime? Você fica muito olhando, tipo... Ah, olha lá o Renan, do canal Renan Sandrini. Ele montou uma loja, deu certo pra ele. Olha lá o fulano, olha lá o ciclano. Deu certo pra ele, não dá certo pra mim. O culpado é Deus. O culpado é minha mulher. Cara, parem com isso. De verdade. O sol brilha pra todo mundo. Basta você correr atrás, fazer um trabalho honestamente. Com carinho e com amor. E você não pode fazer uma coisa só por dinheiro. Você tem que fazer por amor. Tudo, a gente corre atrás das nossas coisas. Não só pelo dinheiro, mas sim pelos nossos sonhos. Ninguém começa, praticamente ninguém trabalha porque ama 100%. Mas sim porque tem um objetivo, que é fazer uma viagem, comprar um carro. Cada um tem um objetivo no fundo do seu coração. E você também tem o seu. E se você só ficar pensando no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro, você tem que fazer com amor aquilo. E parar de ficar culpando. Porque, meu, é complicado pra caramba. A gente é o próprio responsável, é o próprio protagonista da nossa vida. A gente decide o que a gente quer, o caminho. E ter uma loja é ter muita persistência. Começar a vender roupas é muita persistência. Você tem que tirar fôlego, ânimo, de onde não existe. Porque não é todo dia que realmente eu estou bem, que eu estou feliz, que eu estou motivado. Mas existe alguma coisa dentro de mim que me faz, quando eu chegar aqui na loja, quando eu começo o meu trabalho, ou atender alguém, eu estou motivado por dentro. Porque eu sempre lembro lá no meu quadro dos sonhos que está desenhado um carro novo, uma viagem top. Algum motivo tem. Então, vocês têm que ter essa leitura também. Ter ânimo, sabe? Não ficar com aquela cara depressiva. Eu sei que todo mundo tem problema, mas buscar força. Porque imagina só quando você tiver funcionário e você te passar essa vibe dentro da sua loja, quando você tiver uma loja, ou quando você começar a revender roupa. E, ô, vim te oferecer umas... Ó, vou imitar. Oi, tudo bem? Eu vim te oferecer umas roupas. Meu, oi, tudo bom? Ó, vim te oferecer umas roupas aí e tal, da hora. É ânimo. As pessoas gostam de pessoas animadas. Ninguém quer estar perto de pessoa coitada. Ninguém quer estar perto do dramático, da pessoa que só... A gente quer sempre estar do lado dos campeões. E pra vender roupa, você tem que ser um campeão. Sempre passar uma vibe boa. Porque, às vezes, a pessoa vai comprar roupa e ela tem um problema. O cara acabou de vergar da namorada. A mulher levou um chifre do marido. E ela tá ali. E pra ela, se... Se erguer o seu ego. E você tem que passar uma energia legal pra ela se sentir bem. A pessoa se sentindo bem, ela até compra mais. Mas se você tá com a cara de deprê, ela nem compra. Vai muito da tua vibe, entendeu? Então sempre tenha um vibe boa. E pra finalizar esse vídeo, nunca fiquem culpando as pessoas. Não fiquem olhando o pasto do vizinho. Mas sim, faça o seu pasto ser o melhor. Não fiquem olhando se tem um maior, se tem um menor. Faça o seu trabalho, irmão. Faça o seu trabalho. Que, com certeza, o Papai do Céu vai chegar e vai te abençoar. E o Papai do Céu tem uma história pra cada um. Só que a gente tem que fazer por merecer. Porque Deus, na nossa vida, Ele não dá nada, tá? Deus não dá nada pra gente. Ele apenas abençoa a gente pra ter. E a gente vai ter tudo que a gente merece. Então, para de ficar sentado no sofá. Fica à toa e vendo só o outro ter sucesso. E tira a bunda da cadeira e vai correr atrás. Não fica querendo as coisas de mão beijada, amigão. Porque ninguém vai fazer por você. A não ser você mesmo. Então corre atrás dos seus sonhos. Se você quer que é um carro top. Se você quer viajar, se você quer fazer essas coisas. Corra atrás de você. Porque ninguém no mundo vai chegar e levantar e falar. Renan, tô aqui pra você. Tá tudo de mão beijada. Nunca vai existir isso. Então, motivação. Todo mundo aí é capaz. Você é capaz. A partir de agora, você vai levantar a bunda da cadeira. E começar a fazer alguma coisa pra iniciar esse negócio. E ter ânimo. Beleza? Então espero que esse vídeo possa ter servido de uma lição aí. Pra vocês terem mais ânimo e positividade. E bora isso. Quem quiser comentar aqui no vídeo e falar se foi bom ou não. Comenta aqui embaixo que eu tenho o maior prazer em responder vocês. Tamo junto. E eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.